Temos a vertendo das artes curativas, que servem acima de tudo para curar o nosso corpo em todas as dimensões. Corpo físico, mental, emocional, espiritual, a todos os níveis. Isto porque se o corpo não estiver curado, torna-se difícil cultivar e desenvolver-nos. Então é necessário fazer correções. O corpo é a nossa casa, é o nosso templo, é o nosso veículo, e como tal deve ser alinhado e harmonizado. Então temos artes curativas que cuidam, por exemplo, de como os espaços nos afetam, como é o Feng Shui, Temos artes como massagem, artes que envolvem a acupuntura, ou a compressão, ou a moxipustão, ou seja, abrir os canais internos do nosso corpo para que a energia circule e ele esteja sempre desintoxicado por ter o aporte de todos os nutrientes e todas as suas necessidades são satisfeitas. E dentro das artes curativas, vamos sempre enverdar por esse caminho, porque se não houver saúde é difícil cultivar todo o resto.